Oi gente, olha só essa planta aqui, pau de rato, que é mais conhecida como catingueira e também é conhecida como catinga de porco, cibipuruna e tem outros nomes. Se você conhece essa planta, coloca aí nos comentários se você conhece ela e qual é o nome que você conhece essa planta. E os usos medicinais dessa planta pode utilizar as folhas, flores e a casca. E são usadas no tratamento das infecções catarrais, na diarreia, mal-estar estomacal e desenterias. A folha pode se fazer um chá quando você estiver mal por causa da comida que lhe fez mal, que deu azia, má digestão. Tome o chá das folhas do pau de rato que vai lhe fazer bem. E a flor você pode usar para infecções do ovário, corrimento, bronquite. E para bronquite, tome o chá da flor da catingueira três vezes ao dia durante uma semana. E essa planta também é indicada para banhos purificadores quando bate aquela moleza na alma. E para você fazer o chá das folhas, você vai precisar de uma colher de sopa de folhas picada para 200 ml de água. Você ferve a água, adiciona as folhas e abafa por 10 a 15 minutos depois é só colar e beber. E você pode tomar duas vezes por dia o chá das folhas. A casca também é muito eficaz para esses tratamentos. Você vai pegar uma colher da casca para 200 ml de água fervente e adiciona, deixa descansar por 10 minutos a 15, depois é só colar e tomar. Com as flores do mesmo jeito. As flores picadas, uma colher de sopa de flores picada para 200 ml de água e o mesmo processo. Então gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e já deixa o joinha. Se é novo aqui, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Compartilhe esse vídeo e até o próximo. Se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal.